A construção faz parte do conjunto tombado pelo IFAM como patrimônio material em João Pessoa, capital da Paraíba, que é o quinto estado do Nordeste a receber a tocha olímpica. A Igreja do Carmo tem ao lado a Igreja de Santa Tereza, que faz parte das belezas que poderão ser vistas na passagem do símbolo olímpico na cidade. João Pessoa é uma das cidades mais antigas do país. Essa construção, por exemplo, é do início dos anos 1700 e foi erguida a mando da rainha de Portugal, Catarina, para armazenar as armas e munições da capitania. E é aqui, na Casa da Pólvora, que começa o trajeto da tocha olímpica na capital paraibana. E vai ter festa para a tocha olímpica em João Pessoa, em uma orla revitalizada. O Ministério do Turismo investiu quase um milhão e meio de reais na revitalização da beira-mar. Com tudo novo, a celebração da tocha vai acontecer entre as praias de Tambaú e Cabo Branco. Depois da Paraíba, a tocha olímpica passa por cidades de Pernambuco, percorre o Rio Grande do Norte e chega ao Ceará. Em Fortaleza, a tocha olímpica vai encontrar muito sol, praia, artesanato e tiro. É isso mesmo. Na capital cearense, mora uma atleta que já ganhou diversas competições no tiro esportivo. Beatriz começou a praticar a modalidade nas Forças Armadas e é uma das pioneiras no esporte. Além de ser pioneira como militar, também fomos pioneiras no Brasil, participando do primeiro campeonato das Forças Armadas com a participação feminina e também do primeiro campeonato mundial de tiro militar, que foi no Chile, em 89, na qual nós conseguimos a primeira medalha para o Brasil. Beatriz recebe o Bolsa Atleta, um auxílio pago pelo Ministério do Esporte para que os esportistas possam se dedicar aos treinamentos. O Bolsa Atleta, pra nós atletas, é muito importante no caso do tiro. O nosso equipamento é todo importado, desde as armas até a munição. Todo equipamento que vocês verão usando são importados, então isso encarece muito o esporte. Além dos deslocamentos, inscrições de prova, anuidades de clube, federação, confederação. Em 2016, ainda não vai dar para estar nas Olimpíadas, mas Beatriz ainda sonha em representar o país nos Jogos. A gente não deve desistir dos sonhos, né? E a tocha ainda vai encontrar muitas belezas na capital cearense. O trajeto envolve diversas regiões da cidade. E no centro de Fortaleza, um dos pontos por onde a tocha olímpica vai passar é o Teatro José Alencar. E o que está tendo aqui hoje é uma manifestação cultural típica da cidade, o maracatu. O maracatu é uma tradição que desfila no carnaval de rua de Fortaleza, né? Desde muito tempo. É o que a gente tem de resquícios da cultura negra no Ceará. Durante muito tempo se dizia que no Ceará não tinha negro, porque a gente não teve essa tradição de canavieira, essa tradição de trabalho braçal. Mas aqui a gente retrata o maracatu de uma forma representativa da coroação dos reis do Congo, que acontecia em frente às igrejas do Rosário. O maracatu é considerado patrimônio imaterial do município e a tradição é mantida a cada carnaval.